Então, Luigi, vai pro acidente só aí, Luigi. Bota uma imagem melhor, pronto. É tudo meu, tudo meu. Eu vou te deixar sem peixes, porra você, mano. Você vai ver tudo. Cara aí. Qual que defende? Por exemplo, se você quiser fazer uma mistura que vai virar um ácido pra derreter um boneco de borracha que tem uma chave dentro. Se você quiser de superfície, não supera? Ele saiu da calma. Eu sou o Iron Man. Ai, eu sou linda, maravilhosa. Horrorosa. Falei algo engraçado, Tobe? Não, pô, que isso? Estaria metralhando essa mulher com argumentos aqui agora, te deixar lá no chão. Vai, mestre. Opa, errou. Errei de novo. Será que tem uma pessoa? Será que tem? Gostosa.